Não temos ainda nada que previna a miopia. O globo ocular é maior. Então muitas vezes você tem uma criança que já nasce geneticamente, ela ganha gen tanto do pai como da mãe e vem a desenvolver a miopia. Ela já nasce ali aos dois anos de idade, três anos de idade, já tem três graus de miopia. Se ela vai crescer em estatura, o globo ocular também vai crescer e essa miopia vai aumentar. Esse é o problema da miopia. Quando o globo ocular cresce, a miopia cresce. Não há diminuição da miopia com o crescimento como existe no outro vício de refração que é a hipermetropia. Ou seja, como o globo ocular é grande, a imagem está caindo antes da face posterior do globo ocular da retina. Então você precisa colocar uma lente negativa para jogar a imagem justamente em cima do ponto focal na retina para que essa imagem seja encaminhada para o cérebro para processarmos a nossa visão.